Olá, eu sou o professor Fagner, eu tenho um recadinho aqui rapidinho pra você, isso mesmo, que vai fazer o concurso aqui da Guarda Municipal de Vila Velha. Professor Fagner, gente, tem aí um curso só de resoluções de questões, são 10 simulados, cada simulado com 10 questões, predominantemente questões Instituto Consulplan, abordando todos os temas do concurso, tá bom? Então, você vai poder, o professor Fagner vai deixar o link aqui em cima, você vai clicar, conhecer o curso com mais detalhes, valorzinho, gente, promocional, presentinho aí, né, final de ano pra você. Gente, o curso, ele é constituído de videoaulas mais PDF, e aí eu espero que isso sirva, né, de grande proveito pra você, que tá nessa reta final aqui pro concurso da Guarda Municipal. Sucesso! Deus te abençoe, feliz ano novo!